O Lula prometeu carro pra pobre, agora que o Quid vai cair de 67 mil pra 61 mil. Acha que pobre vai poder ter Quid zero quilômetro? É WID? Quid? Sei lá como é que se chama. Valeu Stick Glue, muito obrigado cara por comentar sobre isso, né? Realmente o Lula agora entrou com uma parada de carro popular. Cara, eu vou ser bem franco com vocês, tá? Eu fiquei... as pessoas comemoram reduções de impostos, né? E você sabe que nós somos libertários, aqui nós somos o ANCAP, né? Teoricamente qualquer redução de imposto deixaria a gente feliz. Mas eu não fiquei, não fiquei, sabe por quê? Porque eu cheguei à conclusão que agora eu sou pobre. É isso mesmo, agora eu sou pobre. O Lula me colocou... Lembra quando o Lula tirou 20 milhões de pessoas da pobreza? Eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Lula South Park, né? Onde era pobre quem ganhava até 60 ou 70 pila por mês, né? Tipo, era baixo ali na pobreza, sei lá. E aí ele deu uma bolsa família de 80 reais para as pessoas e tirou... Para 20 milhões de pessoas e tirou da pobreza 20 milhões de pessoas, né? Agora, querendo ou não, o Lula colocou uma boa parcela da população na pobreza. Vocês perceberam isso? Porque eles estão falando que carro popular é até 120 mil reais, né? Então, agora o governo aprovou ali umas reduções de impostos, onde carros mais baratinhos têm uma porcentagem maior de redução de impostos e vai ficando mais caro até chegar a 120 mil. Chegando em 120 mil, você já não tem mais nenhum tipo de redução de impostos, né? Se eu não me engano, 110, 115 mil, você ganha 1%, 1,5% de desconto, né? Então, nada mais, nada menos que o Lula me colocou na pobreza. Por quê? Porque até então eu tinha um Corolla, né? Eu tenho um Corolla, para quem não sabe, ano 2018, modelo 2019. Então, o carro que vai fechar agora, daqui uma semana, ele vai fechar 5 anos que eu tenho ele, né? E isso é complicadíssimo, cara, porque o meu carro, eu sempre chamava de Corolão, né? Eu sempre chamava de Corolão, né? Ou algumas pessoas chamam aí, educadamente, de Vovorola, né? Carro de pegar mulher, carro de pegar mulherada, carro de empresário opressor. Só que agora, o carro até 120 mil, ele é um carro de pobre, ele é um carro popular. E agora, eu que era um empresário opressor, né, cara, que roubava o proletariado e tudo mais, agora eu simplesmente sou uma pessoa pobre, como vocês. Me tornei pobre, exatamente igual vocês aí de casa. Sabe por quê? Porque agora um carro até 120 mil é considerado um carro popular. Você já viu empresário com carro popular, irmão? Empresário com carro popular parece até piada de mau gosto, parece até piada marxista, não é mesmo? Então a questão é que, né, eu nunca achei que eu ia regredir tanto, né? E não é porque a minha empresa está quebrando ou algo do tipo, pelo contrário. É porque o Lula me colocou agora na linha da pobreza. O Lula me colocou entre pessoas que têm carro popular. E o meu carro, que vale 107 mil reais, passou a ser o quê? Passou a ser um quid. É a mesma coisa. O cara que anda com o quid, ou com o nivus... O nivus, eu nem sei quanto é que está hoje. O nivus deve ter mais de 120 mil. O cara que anda com o quid é o mesmo cara que anda com o corolla. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa, sacou? Então eu estou triste com essa redução de impostos aí. Não por causa da redução de impostos. Na verdade, pela redução de impostos eu estou feliz, né? Toda e qualquer redução de impostos é bom porque tira a bota do estado do pescoço do mais pobre, né? Mas o grande problema foi que eu fui colocado... Eu saí de empresário opressor para ser um qualquer. Para ser uma pessoa normal. Agora o meu corolla de 170... Eu renovei o... Eu renovei faz uma semana que eu renovei o seguro do meu carro. Aí o cara chegou e falou assim... Porra, nossa, você viu, André? O seu carro valorizou. Deu valorizou. Dele é 107 mil. Deu... Peraí, meu carro valorizou o nosso dinheiro. Isso é inflação. E o cara é... Tá aqui, paga 3,5 de seguro. 3.480 de seguro. Foi... Não, foi 3.600 de seguro. 3.480 de IPVA. É, irmão. Sete pau só para ter o carro. Sete mil reais só para ter o carro, né? Mas é isso aí. Uma pessoa que paga 7 mil reais por ano de seguro e imposto é considerado o quê? Pobre. Agora eu virei pobre. Então estamos juntos aí. Estamos juntos na pobritude. Agora você e eu, nós, né? Podemos ser considerados massa aí, né? Agora estou na massa junto com o povo brasileiro aí, cara. Comendo picanha de casca e fazendo L até não querer mais, cara. Não vejo a hora, né, cara? Eu acho que cada um de vocês aí... Acho que nós temos que comentar as metas de subs aqui do canal. Para a gente poder... Quem sabe, né, até final do ano que vem poder trocar esse nosso carro aqui. O nosso que eu digo é meu, né, no caso, né? Não entendo errado. Vocês não estão convidados a andar nele, né? Mas acho que se todos vocês virarem membros do canal, a gente pode, quem sabe, até final do ano que vem, comprar um carro de mais... Nem que for de 121 mil, só para sair dessa linha da pobreza. Eu dou o meu... Ó, eu tenho que dar o meu de 107, 109 mil. A gente precisa juntar uns 12 a 13 mil reais aí, cara, para a gente sair dessa pobreza, galera. Por favor, me ajude, virem membros do canal aí. Porque senão vai ficar complicado para mim, vai ficar complicado. Como é que eu vou andar na rua de cabeça erguida, tendo apenas um Corolla? Bah! Coisa de pobre, pobre. Ou como diz o Lula, prob. O prob gosta de abroba, né? Um prob comedor de abroba. O quid vai ser de 67 mil para 61. Isso é bom. Na verdade, isso é bom. A gente está brincando aqui, mas qualquer redução de impostos é bom. Mas eu lembro que há 10, 12 anos atrás, um carro popular, que era um Uno Mili com escadinha de firma em cima, custava o quê? 23, né? Só para vocês entenderem o quanto que a... Não é apenas inflação também. Eu estava conversando antes com o Jorge Nascimento, que está aí no canal. Está aí olhando a live. E há 10, 12 anos atrás, tinha carros populares sem ar-condicionado, sem direção, papapá. Hoje os carros já têm direção, ar-condicionado, quatro portas e assim por diante, né? Então, o carro popular de hoje, né? É muito fácil a gente colocar assim, não, mas antigamente o carro era 15 mil, 20 mil, sei lá. Mas também antigamente o carro não tinha ar-condicionado, o carro não tinha direção, o carro não tinha quatro portas, né? Então, os carros, realmente, os carros mais de entrada, aqueles com acabamento pior e tal, cara, eles acabaram ficando de lado, né? Para colocar carros um pouco melhores no mercado, né? O carro está думado, né? Obrigado.